De que adianta a gente saber cozinhar carne se a gente não sabe comprar carne? Eu sou o Chef Gabriel e para essa aula incrível a gente chama um dos melhores açougueiros aqui da região, uma figura super famosa que é o Barainha, ele vem com seu filho junto aqui na aula para mostrar para nós efetivamente de onde saem os cortes bovinos, como que a gente não é enganado num açougue, como que a gente deve pedir a carne, ou dependendo do preparo que eu quero fazer, qual corte se adequa melhor. Será que é melhor eu comprar a parte dianteira, traseira, costela? Isso tudo a gente vai explorar bastante não só nessa aula, mas em outras aulas de sequência a esse tema e que se você quiser deixe as suas dúvidas aqui nos comentários, a gente vai conversando por lá. Se inscreve no nosso canal, tem aula nova todos os dias e bons estudos! Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem pessoal, tudo certo? Meu nome é Luiz Barea, eu tenho um comércio que se chama Barainha e a gente lida com carnes especiais, cortes especiais há 30 anos já. Eu comecei a sair de uma empresa onde eu trabalhava só com lápis e caneta e financeiro para entrar no comércio de carnes ou tipo um mini mercado. Na época eu já tinha dois irmãos que trabalhavam com esse tipo de produto e simplesmente eu aprendi um pouco com eles e fui dando andamento. Hoje nós trabalhamos praticamente com raças britânicas, a gente evoluiu num ponto de qualidade de cortes e fomos os primeiros a ter esse tipo de produto, entendeu? Uma coisa desenvolvida através de viagens de cliente que trazia foto e a gente foi fazendo e aprendizado com outras pessoas, entendeu? Depois disso a gente fez parcerias com fornecedores de carne, a princípio uma empresa, uma associação de produtores e depois um produtor exclusivo. Continuamos até hoje com esse produtor. Eu gosto de trabalhar nesse sistema porque se houver alguma reclamação do produto, eu tenho onde reclamar. Eu tenho o romaneio da entrada dos bois, todo o processo de abate, todo o transporte e tudo. E esse boi eu sei que ele chega no meu estabelecimento. Se fosse vender para um frigorífico, ele mistura e faz, sabe, o processo todo. No nosso caso, ele já é o boi que sai da fazenda e já vai direto no ponto de venda. É pago só a logística de um frigorífico. Todo esse processo, nós tivemos um sucesso bom em termos de aceitação do cliente nos nossos cortes. Tanto que a gente hoje desenvolveu uma agroindústria que o meu filho está tocando, entendeu, em produção de linguiças campeiras, hambúrgueres e outros derivados. Esse produto também é vendido no nosso ponto de venda e outros pontos que existem por aí. Bom, eu gosto de ver na carne a camada de gordura, tá, a apresentação dela com a camada de gordura perfeita, tá. E depois que a gente abre, a coloração e o marmoreio. Mas a princípio, no olhar a carne, eu gosto de ver uma carne com uma camada parelha de gordura. É sinal que o boi foi bem tratado, sem falhas de tratamento, né. Sinal que foi feito um bom trato, tá, e ele está te entregando o produto dentro dos padrões de qualidade. Então hoje a gente tem a agroindústria B&M, né, que acabei abrindo com o meu sócio Fábio Montovani. A gente acabou abrindo essa empresa devido à demanda de hambúrgueres e produtos processados de carne, né. Então hoje a gente tem uma gama de produtos, né, que é baseado em hambúrguer. A gente faz fracionamento na gravagem, no peso que o cliente especifica, o blend que o cliente especifica. Enfim, os parâmetros que o cliente precisa. A gente também trabalha com linguiças, né, com as linguiças bovinas e mistas. Temos alguns sabores, né, que a gente oferece ao público. E também trabalhamos com o Sushizinho, que ficou famoso lá pelo Barainha, no mercado, né. O famoso enroladinho bovino. A gente trabalha e a gente consegue atender vários restaurantes. Então aqui na agroindústria a gente tem um processo todo fiscalizado, né, pelo Copas, de Cachas do Sul. Hoje estamos para conseguir o SUSAF, né, que é o registro estadual. Então temos fiscalização de uma, duas vezes por mês aqui e atuamos totalmente conforme a vigilância nos especifica. A gente tem a procedência, né, que é o que o pessoal fala. Eu vou deixar com a palavra aqui eu, então, agora o Barainha, que quem sabe das coisas, cara velho, trabalhado. Não, velho não, usado. O cara usado, bem usado. Bom, pessoal, na região aqui a gente recebe praticamente só raças britânicas, tá. Tanto que existe cliente que procura um cupim fresquinho. Não existe praticamente aqui no sul, tá. Esse cupim vem só de fora e congelado, tá. Então o pessoal procura hoje zebuíno e não tem na região, tá. A inglesa é o Angus, tá. E a zebuína é o Nellore, tá. Que nem eu estava explicando, esse eboi ele é abatido no frigorífico e vem a carcaça pra nós dentro do açougue, tá. Quatro pedaços, tá. Os dianteiros e os traseiros. Os traseiros envolvem a parte da costela com o quarto, né. Pra apresentar hoje os cortes que a gente vai apresentar, eu trouxe o lombo com o alcatra junto. A partir dessa parte aqui, é a parte do dianteiro e aqui a parte do, da perna do boi, que seria o quarto, tá. Eu vou tentar erguer aqui pra mostrar pra vocês que aqui tem a sequência da costela, tá. É mais um pedaço de costela que vem junto com o traseiro, tá. Eu vou virar ele, tá, pra mostrar pra vocês que por dentro, por dentro, ele tem o filé mignon, tá. Aqui a gente divide pra fazer a parte do alcatra com a minha e a picanha. E aqui é a famosa entranha, tá. Ela começa e termina na costela do, a gente chama de costela de segunda, tá. Embora não existe costela de segunda, existe boi de primeira e boi de segunda, tá, pessoal. Ou existe boi bem tratado, bem cuidado, ou existe boi largado no pasto, à vontade, quer dizer, no pasto não. Sem cuidado nenhum. E aí vira uma carne comum. Pode ser ângulos, pode ser qualquer coisa que vira uma carne comum, tá. O pessoal quando a ouvir entranha também, acha que é alguma buchada, alguma coisa assim, né. É carne igual, tá. Eu quero explicar que isso aqui, eu aprendi o que era entranha através de um argentino, tá. Que ele chegou um dia no açougue e gritou, eu quero uma entranha, você vai saber. Eu não sabia o que era entranha, tá, pessoal. Então, a partir daí comecei a oferecer isso, faz uns 20 anos, tá. Ninguém acreditava nesse tipo de peça, tá. Ela é maior, né, claro que ela é maior, mas ninguém acreditava nesse tipo de carne. Hoje não existe carne que chega, tá. Ou não existe entranha que chega. É o diafragma do boi, tá. E o boi vai te dar quantos de entranha em peso? Ele vai te dar mais ou menos 800 gramas de entranha limpa, os dois lados, tá. Seguindo aqui essa peça, depois nós vamos dividir, tá. Por etapas, tá. E a gente geralmente faz três ossos pro prime. Pode fazer o tomar rock. A gente separa o vazio, né. Podemos fazer a bisteca fiorentina, tá. Podemos fazer o tibone, que é uma sequência, né. Podemos fazer o bife ancho, tá. De vários cortes em cima disso. Existe o ribeye, que é um corte americano, mas praticamente é o ancho nosso, tá. A gente faz a fraldinha, que todo mundo usa como vazio. Na realidade, a fraldinha é a fraldinha. Não é o bife de vazio, tá. O bife de vazio sai na costela considerada segunda, porque não é segunda, tá, gente. Mas sai nesse corte aí. Qual que é a diferença de um animal, por exemplo, que se alimenta só de pasto, que se alimenta só de ração e se ele anda, se ele tá confinado ou se ele tá andando no campo? O que que isso muda na carne? Tá. O boi, a maioria, hoje, até tá se voltando um pouco pra só trato a pasto, né. Mas como é difícil, pelo espaço que ele ocupa dentro de uma lavoura, a maioria tá fechando o boi, tá. Então, o boi tratado, ele tem um sabor diferente do boi de pasto. Ele muda a coloração da gordura, tá. O boi tratado é uma gordura mais branca. O boi de pasto é uma gordura mais amarelada, tá. O boi de pasto é excelente também, desde que tenha todo o procedimento do, né, o boi de jovem, o boi de novilho, um ano e meio, dois anos, entendeu. E o boi de trato, tá, eu prezo muito pela, por isso que eu tenho a parceria hoje de receber carne só de um local, tá. Pra saber o que que é tratado, o que que dão de comida, entendeu. Porque existe ainda aquela coisa de sobra disso, sobra daquilo, sabe, e tratam o boi, tá. Então, eu sei da onde vem, eu sei, já sei o que que eles dão pro boi, sei a quantidade de tempo de confinamento, tá. Então, se for pra pegar a carne, a gente tem que ter a procedência do boi. Em primeiro lugar é a procedência do boi, tá. Se você sabe a procedência do boi, você começa a ter confiança na venda, tá. Tanto que a gente tá tão habituado a fazer esse tipo de venda, né, que o dia que a gente tem que pegar alguma peça porque faltou carne, de um outro local, a gente tem medo de vender, tá. Então, a gente se habitua com uma forma de segurança, de, como é que se diz, de confiança, entendeu. É a mesma confiança que o cliente tem com a gente, tá. É o mesmo processo, ou com a gente, ou com outro, onde ele compra a carne. Ele tem que ter confiança na onde ele tá pegado, tá. Eu diria que o futuro praticamente, né, existe já mudança nos Estados Unidos, que eles querem mais pasto, mas, sabe, existe então uma parte partindo mais pra trato a pasto por ser um produto mais orgânico, tá, de pente mais puro. Mas isso, eu digo mais orgânico porque tem gente que dá sobra de milho e uma coisa pra engordar o põe, tá. E a diferença daquelas raças que a gente via no Brasil, os Nelore, de antigamente, pra essa raça inglesa, ambos, isso se dá no quê? Na gordura, no tamanho do animal, na carne? É, tem mais assim na gordura, no marmoreio, tá, que o Nelore não tem, tá. É difícil o Nelore ter tanta gordura, tá, e pela própria maciez do boi, tá. O boi zebuíno, ele é mais força, mais, ele é mais resistente às temperaturas mais elevadas, a lugares mais brutos pra pastar, ou mais difíceis pra pastar, tu pode largar o Nelore que ele bate, né. Esses gados são os gados mais sensíveis, tá, e por isso que a qualidade da carne é um pouco diferenciada. Uma pessoa, quando chega num açougue, claro que no seu açougue ela vai ser bem tratada. Quando ela chega num açougue, ela tem como identificar uma carne boa, ou ela tem que confiar no fornecedor? A princípio, se a pessoa mostrar a carne inteira, dá pra perceber, tá. A partir da hora que ela tá pendurada, não sei quantos dias no balcão e coisa, que você vai afinando, afinando e afinando pra ela parecer boa, entendeu, muda todo o comportamento da carne, tá. Nós, o nosso trabalho é feito tudo, corta na hora, entendeu, apresentado pro cliente. Se o cliente achar que não tá legal, né, a gente troca e faz outra, pega outra peça, tá. A gente trabalha dessa forma, não sou contra de quem trabalha da forma de pendurar a carne, entendeu. Mas eu acredito que dá pra perceber, através da gordura, tá. Da apresentação da gordura da carne e a coloração da carne. A carne, assim, o boi, quanto mais dentro dessa escolha de carne, você pegar um boi com um pouco mais de idade, é uma carne mais escura, tá. E ela é um pouco, pode ser até um pouco mais firme, mas saborosa. O boi, quanto um pouco mais novo, tá, ele tem uma carne um pouco mais clara, né, e ela pode ter um sabor um pouco inferior, ou não tanto sabor, tá. É o mesmo processo, a carne do dianteiro, né. Qual é a melhor coisa pra fazer na panela? A carne do dianteiro. Por quê? Porque é uma carne mais madura, mais firme. Tá, então você cozinha ela mais e você, você, ela dá um sabor diferente do que a carne do traseiro, tá. Dá pra fazer na panela. Apesar que hoje existem cortes de carne do dianteiro, melhor que carne do traseiro, tá. Mas eu falo em termos de sabor, tá. Em termos de sabor e em termos de maciez. Tá. Isso é por causa do trabalho, né, que o boi faz nas patas dianteiras, né. Exatamente. Ele mexe bastante. É, envolve a atração dianteira, que por isso que a carne fica diferenciada, tá. O boi, ele era criado pra puxar, pra trabalho hoje, né. Então, a dianteiro sempre é mais, uma carne saborosa, mas um pouco mais firme do que... Apesar que hoje o boi, com o jeito que tá vindo de ano e meio, dois anos, dentro de leite e dois dentes, né. É, é difícil ser. E o trato também, né. Tu pode botar, às vezes, um boi um pouco mais, mais, mais idade e ele dá um trato nele e fica excelente, né. Então, hoje, pra, pra demonstrar, eu trouxe essa peça que é o lombo inteiro, né. E nós vamos apresentar uns cortes pra vocês, que hoje é uma, a peça dessa, essa peça é a que é mais procurada dentro do açougue, tá. Eu vou começar agora, usando a faca, tá, pra mostrar pra vocês. E a faca, a gente vai usar a serra, né. Eu não, como não trabalho com cutelo, tá, eu trabalho, assim, mais, um trabalho dentro do açougue, já, praticamente, cortar tudo na serra, tá. Algum corte que outro que é feito direto só com a faca, tá. Então, eu vou começar tirando uma, a partezinha da entranha, que sobrou, tá. E a gente começa a trabalhar, tá. Essa peça, geralmente, ele chega no açougue, eles pedem pra limpar, tá. Mas existe muita gente, muito pessoal na Argentina e no Uruguai, que eles usam com a própria pelezinha, tá. Depois, na hora que tá pronta, eles tiram e ela, praticamente, ela cozinha. Ela fica, não leça, mas ela fica mais macia, tá. Mas a gente vende ela, geralmente, nesse, nesse sistema, assim. Tira essa pele. Essa é uma ponta do, da entranha, tá. Mas ela é bem maior, ela dá uns 40, 50, 60, 50 centímetros, mais ou menos, dela inteira, tá. Porque ela dá uma sequência na costela, na costela. A partir disso, a gente começa desossando a parte do vazio, tá. Tira a parte do filé, que ele já vem praticamente assim, quando a gente pede o especial no frigorífico, tá. E aqui pega a divisa do alcatra. Se você usar a faca, você vai dividindo ela, sem toda ela, tá. Dá pra usar com a faca direto. Você pode dividir ela toda, osso por osso, tá. Como nós somos meio preguiçoso, nós vamos usar a serra, né. Mas isso em casa, a pessoa não precisa se preocupar, porque é o somente pra fazer. É, é isso aí. É só pra mostrar pra vocês, de onde saem as peças, tá. Nós tiramos aqui, uma peça do alcatra por dentro, a picanha e a maminha, tá. E aqui é o osso do, da bacia do boi. Aqui sai o filé mignon, tá. A gente pode vender ele separado, se alguém quiser só o filé. Se alguém quiser dois bifes de filé, a gente faz. Se a gente quiser só um medalhãozinho, a gente faz. Nós, tá, não necessariamente podemos vender só o filé, tá, inteiro. A gente fraciona ele, tá. E por que o filé mignon é macio, né. Ele fica mais macio, porque ele trabalha, praticamente não tem serventia dentro do boi, tá. Deixaria o boi em duas patas. Exatamente. Então, assim, ele fica por dentro, ele é protegido pelo próprio osso da coluna, tá. E não tem um trabalho assim tão, porque toda, na verdade, o boi é o músculo inteiro, né. Então, o músculo trabalha muito isso, né. Outra coisa que ele vai falar, então, sobre músculo, tá. A melhor carne que tem dentro de um açougue, tá. É a carne que já tenha quase praticamente dez dias dentro do açougue. Ou que ela tenha descansado dentro da câmara, tá. O pessoal, a maioria, quer carne nova. A carne com sete, oito dias, dez dias, não é velha, tá. A carne nova, com dois, três dias, tu vai comer uma carne que é músculo, entendeu. Ela não fica tão macia que nem se fosse com esse período de descanso, tá. Então, o ideal, a gente tem o processo todo. E a gente sabe quando foi abatido o boi e quando chega no açougue, tá. Nem todo mundo tem esse tipo de processo. Tanto que tem gente que perde quanto tempo dura a carne em casa, tá. Eu sempre digo, ela dura tantos dias, porque eu sei que esse boi chegou e foi abatido tal dia. Nem todo lugar tem esse tipo de informação, tá. A partir da hora que a gente destacou isso aqui, lógico que ninguém vai fazer em casa isso aqui, né. Que nem nós comentamos aqui, né. Mas a partir da hora que a gente separou essa peça, aí chegamos e desossamos. Antigamente, inclusive, era vendido orcatra com osso, tá. A moda antiga, tá. Hoje, como o pessoal quer só picanha, quer só orcatra, quer só maminha, o chapéu de bispo, tá. A gente desossa. Mas antigamente, era só carne com osso, orcatra. Então, ia procurar a cata pura, não existia. Esse é o orcatra? Esse é o orcatra. Vocês me desculpam um pouco, porque eu perdi um pouco a prática, porque eu estou deixando, olhando. Abri isso aqui, tá. Lá no meu açougue. É, eu estou com o outro. Aí sai, saiu toda a peça dentro, tá. Aqui tem a sequência do... Vai por traseiro, né. E aqui a gente já vai fazer o toalete, tá. Pra tirar as peças do orcatra daí, tá. Gente, aqui a gente faz a toalete e faz um aproveitamento. Nós fizemos lá, tá. Pra um guisadinho de segunda, ou um guisado normal, tá. Então, nada se perde, tá. Tudo se transforma, tá, pessoal. Ou se transforma em almôndia, ou se transforma em guisado, né. Então, tudo é transformado, tá. Eu estou abrindo agora pra tirar a picanha, tá. Podem ver que ela é... É, isso aí é a picanha. Depois a gente limpa daí, faz o toalete, tá. Aqui a gente tira o sebo. Não chama de graxa, isso aqui é sebo, tá. Graxa é só por fora, tá. Ou gordura, quer dizer, né. Não graxa, gordura. E aqui tem uma divisa também, tá. Do chapéu de bispo. Tem gente que a gente corta mais reto, pra ficar... A aparência é um pouco melhor. Mas a divisa é essa aqui, só pra mostrar pra vocês, tá. Chapéu de bispo ou maminha. Se tu vai em lugar, pede chapéu de bispo, ninguém sabe. Tu vai aqui também, que pra nós aqui, a maioria é chapéu de bispo. Se pedir maminha, ninguém sabe. Tá. Diferença. É a diferença. Exatamente. Então agora eu vou pegar, vou limpar o alcatra, tá. E mostrar umas peças que tem dentro do alcatra, que a gente divide, tá. Esse é um pedacinho que ninguém quer. A gente chama de steak do açougueiro, tá. Uma parte muito boa. Ou vai pro guisado, ou vai pra, sabe. Esse é outro pedacinho, tá. A gente chama de bombom do alcatra, tá. Essa é a parte mais nobre do alcatra, a mais macia de todas, tá. Do bife. Tem certo lugar que são vendidas separadas, tá. E é cobrado um preço bem diferenciado. Eu tô fazendo... Bombom do alcatra, tá. Aí nesse aqui, a gente pode até dividir, fazer uma parte que tem um nervo no meio aqui, tá. Pode dividir em duas peças. Mas também dá pra fazer uma peça fantástica aqui, tá. Que a gente vende como... Picanha do alcatra. Lógico que a gente não cobra o preço da picanha. Mas a gente vende como picanha do alcatra, tá. E você vai fazer em casa, você vai comer uma carne fantástica. Bonita demais. A gente dá mais uma limpada, tá. E aqui começa a fazer os bife. Tá. Pra que você aconselhou o uso do alcatra? O alcatra hoje é uma carne das mais versáticas que existem, tá. Você pode usar pra bife, pode usar pra assar, pode usar pra fazer estrogonofe, pode usar, sabe. Então é uma carne que ela aceita, ela, ela... Tu pode transformar ela em vários pratos, tá. Hoje é usado mais pra bife. Como a gente faz essa parte de churrasco, a gente usa mais pra bife. Mas você pode cortar ela só em medalhão e fazer no espeto. Ou você pode fazer grelhado, tá. É uma carne que pode fazer ela tipo uns petiscos na beira da piscina, na beira da praia, né. Ou coisa assim, tá. Mas é uma das carnes mais versáticas que existem, tá. Aí, pessoal, assim, ó. Quanto ao assado aqui, todo mundo do alcatra, todo mundo vai... Essas carnes, geralmente, quem assa carne, né. Antigamente você poupava carvão. Hoje não pode poupar carvão nessas carnes, tá. Tem que ser uma carne com um fogo muito alto e dar a selada toda ela, tá. Vamos limpar. Fazer o toalete na picanha, ou limpar a picanha, tá. Pessoal, aqui eu fiz o toalete na picanha, limpei, tá. A gordura praticamente perfeita, tá. Vocês tem que cuidar na hora que vocês forem comprar a picanha, tá. As veias da picanha, tá. E se você pegar por baixo na picanha, tá. Onde a gordura é mole, não é picanha, tá. Certo? Então, se você pegar e por baixo aqui, você pode ver, ó. Ó. A gordura mole. Ela começa a ser picanha a partir da hora que começa a gordura dura. Tá. Além das veias, tá. Eu não vou dar uma dica, mas vocês querem saber se é a macia? Então, dá uma beliscada. Não é pra furar a carne, mas se vocês querem saber, dá uma beliscada. Aí, chegamos na maminha ou chapéu de bispo, tá. Chapéu de bispo, pra quem não sabe fazer churrasco, é a melhor carne que tem. Você pode passar, pode deixar mal passada. É uma carne que ela aceita, assim, do jeito que você servir. Tem muita gente que não gosta de carne mal passada, né. Ou o ponto. Então, compra chapéu de bispo. Uma carne boa pra fazer no forno, tá. No espeto, na grelha. Se quiser fazer em medalhão na grelha, ou fazer inteiro na grelha, também pode. Mas é uma carne boa pra fazer espeto, tá. Que eu acho que nós não devemos perder a tradição do espeto, né. Apesar de hoje, os cortes são tudo direcionados pra grelha, né. Mas o espeto também é muito interessante, tá. Eu acho que não devemos perder a manha do espeto. Eu diria assim, que quem quiser fazer um churrasquinho, com o pessoal que gosta de comer na mesa, sentado, né. Faça espeto. Pra quem quiser degustar, ou harmonizar com o vinho, ou com a cerveja, ou com o chope, e trocar uma ideia, conversar, e passar a noite, ou passar a tarde, faça a grelha. Logo, um pedacinho cada por vez na grelha, e vai fazendo. Daí tu usa uns cortes bem específicos, tá. Você pode usar uma pica em medalhão, você pode usar um prime, você pode usar um ancho, pode usar um assado de tira, pode usar uma fraldinha, sabe. Várias coisas. E também tu pode, aí, essa maneira eu acho que é ideal pra você. Eu sempre acho que pra você degustar uma carne, e sentir o sabor e coisas, sempre grelhada, e tomando um vinho, uma cerveja, harmonizando, entendeu. É, você sente o sabor da carne, você pode comer praticamente. Quando você põe numa mesa, você já meteu, é a família inteira, e você vai ter maionese, você vai ter pão, você vai ter arroz, você vai ter, sabe. Quando você vai pra comer carne, eu acho que deve ser praticamente carne, e uma bebida, entendeu. Algum, de repente, alguma coisa diferente, mas nesse sentido aí. Essa aqui faltou um pouco de gordura, que eu acho que devia ter, mas nem todas elas tem gordura na maminha, tá. Mas faltou um pouquinho, podia ter uma camadinha de gordura mais específica, tá. Geralmente, ela tem uma íngua aqui, mas essa aqui não tem. Então, essa é a maminha, o chapéu de bispo, tá. Você pode fazer ela no espeto ou na grelha, joga na grelha. E também tem outra maneira, no forno, tá. Uma das melhores carnes pra fazer no forno, tá. Também pode ser recheada com queijo ou com algum legume que você queira fazer, tá. Também é uma carne muito boa que pode rechear. Essa parte aqui, então, foi a parte do alcatra, com a maminha e a picanha, tá. Uma coisa extra pra vocês aprenderem, tá. E pra vocês saberem escolher no açougue, tá. A gente tentou explicar da melhor maneira possível, né. Claro que perfeito a gente não é, né. A gente procura, dentro do nosso local, sempre vender dessa forma, tá. Como eu digo, a gente não é perfeito, mas a gente procura sempre fazer da melhor forma. Agora, então, na próxima aula, tá, nós vamos apresentar os cortes do lombo. Com a costela, a fraldinha, o tibone, a bisteca fiorentina e todos os cortes, né. Bem legal pra vocês verem. Com a costela, o tibone, o tibone, a bisteca fiorentina e todos os cortes, né.